Eu canto com voz sentida Para quem emigrou e quiser lhe dar muita sorte E para quem emigrou Para quem emigrou e olha que eu sou aleijadinho Por isso é que eu lá não estou Vou por esse mundo fora Vou por esse mundo fora Para ganhar o seu pão Para ganhar o seu pão É bem triste aquela hora De deixar sua nação Que nunca lhe corra mal E já que emigraram para longe Que nunca lhe corra mal Que nunca lhe corra mal Estão a mandar o dinheiro Cá para o nosso Portugal Alguns andam todo o ano Alguns andam todo o ano A ganhar para passar férias A ganhar para passar férias Trabalham de sol a sol Encobrem muitas misérias Mãe, não sai fora dos trilhos Todo homem que é se faz Ele não sai fora dos trilhos Não sai fora dos trilhos Por ganhar sua vida Para manter a mulher e filho Mas ao chegar as vacances Mas ao chegar as vacances São beijos e são abraços São beijos e são abraços Mas na hora da partida Coração fica em pedaços Mais uma e seguida E a rita que o escuta vem Vai mais uma e seguida Vai mais uma e seguida Se eles foram para o estrangeiro Foi para governar a vida Muitos passam necessidades Muitos passam necessidades Para alcançar estes trilhos Para alcançar estes trilhos Muitos choram de soldades Pela mulher e filhos Pela mulher e para os filhos Custa muito a um homem Abandonar o seu lar Isto custa muito a um homem Isto custa muito a um homem Algo se tivesse emigrado Já tenho morrido à fome Também tenho dois irmãos Também tenho dois irmãos Lá pelas terras de França Lá pelas terras de França Eles não vivem de ilusão Mas quem espera sempre alcançar O cantar é importante Tens dois irmãos na França O cantar é importante O cantar é importante Olha que eu governo a minha vida E nunca fui imigrante Para todos os imigrantes Para todos os imigrantes Aqui fica uma mensagem Aqui fica uma mensagem Por essas terras distantes Deus vos dê muita coragem Para todos os imigrantes Para todos os imigrantes Que sejam muito felizes Que sejam muito felizes E arranjei o forte abraço Deste beijado de Dores Deste beijado